Aprender Português Ouvintes e telespectadores da Rádio e Televisão do Timor-Leste estão agora a assistir à quinta edição de um programa de RTTL, Aprender o Português. Portanto, vão assistir uma aula de língua portuguesa que vai ser presidida por mim, o professor Antônio, com os estudantes do Departamento de Língua Portuguesa da Faculdade de Educação, Artes e Humanidades da Universidade Nacional Timor-Lorcea. Portanto, a aula de hoje vai ser diferente, mas talvez seja relacionada com o conteúdo da aula anterior, o lixo, que provoca a poluição sonora. Vamos agora para a nossa aula. Bom, a aula de hoje vai ser diferente, mas talvez seja relacionada com o conteúdo da aula anterior, que se trata sobre lixo, que provoca a poluição atmosférica. Vamos agora para a nossa aula. Bom dia, queridos alunos. Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Sim, nós queremos. Bom, como já tinha informado aos telespectadores que a aula de hoje vai ser diferente. Portanto, trouxe aqui uma imagem para nos trabalharmos na nossa aula. Portanto, vou apresentar também a imagem na tela, para que os telespectadores possam ver e assistir também. Sim? Sim. Bom, está aqui a imagem. Sim, todos conseguem ver a imagem? Sim. Então, muito bem. O que vocês veem na imagem? Sim, Minércia? Uma pessoa. Sim, uma pessoa. Mais? Sim? Carros. Carros, sim. Está aqui Carros. Mais? Só Carros e uma pessoa? Avião. Avião. Carros, avião. Uma pessoa. Só? Colunas de som, o microfone e sinais representam de som. Sim, muito bem. Então, como vocês me dizem, como vocês me responderam, na imagem há uma pessoa que fica no meio dessas, como Carros, avião, colunas de som. Então, qual é a reação daquela pessoa ao ficar entre essas? Sim, faz favor, Maria. A pessoa sente-se irritado que lhes apetece tapar os ouvidos. Sim, aquela pessoa sente-se irritado que lhes apetece tapar os ouvidos. Sim, muito bem. E depois, qual é a conclusão que podemos tirar? Para resumir, os que estão na imagem. Sim, faz favor. Divónia, diz. Uma pessoa que não se sente bem ou aborrecida dos sons de carro, avião e a música. Sim, uma pessoa que não se sente bem ou aborrecida com os sons de carro, avião e etc. Alguém tem outra ideia? Sim, faz favor. Minércia, né? Sim, Minércia, diz. Uma pessoa que não aguenta com barulho, ou seja, ouve o enorme barulho. Uma pessoa que não aguenta com barulho, ou seja, ouve o enorme barulho. Sim, muito bem. Se isso acontece, como é que podemos designar uma situação dessas? É a? Poluição sonora. É a poluição sonora, muito bem. É a poluição sonora. Portanto, é o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu vou escrever no quadro e vocês se inscrevem nos vossos apontamentos. Sim, a poluição sonora. Mas antes de avançar, o que é a poluição sonora? Quais são os seus efeitos e as soluções que podemos tirar para solucionar os efeitos negativos da poluição sonora? Mariana, faz favor. De som que altera a condição normal. Sim, a poluição sonora é o conjunto de sons que altera a condição normal. Vocês concordam com a ideia da vossa colega? Sim, concordamos. Muito bem. E os seus efeitos? Quem quer responder? Sim, faz favor. A poluição sonora prejudica a comunicação e pode causar estresse e outros tipos de efeitos negativos. Alguns efeitos negativos da poluição sonora para os seres humanos são perda de atenção, dores de cabeça, perda de memória, agressividade, depressão e etc. Perda de atenção, da memória e etc. Portanto, a poluição sonora pode causar a saúde física e mental, como por exemplo, estresse, perda de memória, agressividade. Sim, e as soluções que podemos tirar, segundo a vossa opinião? Quem quer responder? Sim, Denílio, faz favor. Há dicas para não sofrer os efeitos nocivos da poluição sonora. Primeiro, evitar locais com muito barulho. Evitar locais com muito barulho, sim. Segundo, utilizar protetores auditivos em locais de trabalho com muito ruído. Utilizar os protetores auditivos, sim, nos locais com muito barulho. Muito bem, Denílio. E quais são os outros efeitos negativos, para além de dois que hoje o Dionísio respondeu? Quais são os outros efeitos negativos? Sim, faz favor. Maria, né? Ah, sim, Maria diz. Portátil com um volume de baixo e não utilizá-lo por um período muito longo. Executar músicas. Sim, escutar música. E portátil com um volume baixo. Portátil. Ai, portátil. Está aí acento agulho. Portátil. Portátil com um volume baixo e não utilizá-lo por um período muito longo. Não utilizá-lo por um período muito longo, né? Senão prejudica os nossos ouvidos. Sim ou não? Sim. Vocês concorrem com a ideia da vossa colega? Sim. Sim, concordamos. Muito bem. Portanto, o conteúdo da nossa aula de hoje é a poluição sonora. Podemos considerar que a poluição sonora é crime, porque prejudica a nossa saúde física e mental. Sim? Sim. Muito bem. Vamos deixar e eu vou projetar aqui um texto. Sim, está aqui um texto sobre a poluição sonora. Quem quer ler o texto? Sim? Beatriz, faz favor. Poluição sonora é crime. Respeite a lei do silêncio. Quanto maior é o volume do som, menor é a autoestima e a educação. Leve a sério a lei do silêncio. Evite carro de som. O que você considera lazer é crime? O que você considera lazer é crime? Sim, muito bem. Ouvintes e telespectadores, vocês podem ver também aqui o texto. Portanto, o texto apresenta uma característica informativa e crítica. Depois aqui, poluição sonora é crime. Vocês estão conscientes, não é? Que a poluição sonora é crime mesmo. Como eu já tinha dito, que a poluição sonora pode prejudicar a nossa saúde física e mental. Muito bem, entendido? Sim? Sim. Ok, muito bem. E agora eu vou, vamos para perguntas da compreensão do texto. Está aqui quatro perguntas. Sim? Eu vou ler as perguntas. Eu vou ler o enunciado da pergunta. Responda com correção as seguintes perguntas. Portanto, vou dar quatro minutos para vocês responderem as quatro perguntas. Telespectadores, vamos fazer uma pausa e voltamos com a correção das respostas. Aprender português. Bom, vamos continuar a nossa aula. Já? Já. Ok, muito bem. Quem quer responder a pergunta número um? Sim, Francisco. Eu vou ler a pergunta e de imediato vais responder ou vais dar a resposta à pergunta número um. Qual é a mensagem deste slogan? É para chamar a atenção e consciencializar às pessoas o respeito pela lei do silêncio, enquanto que seja influenciada por uma vivência causada pela era da globalização. Sim, é para chamar a atenção e consciencializar às pessoas, não é? Mais o quê? É para chamar a atenção e... Consciencializar. E consciencializar. Consciencializar às pessoas, não é? Sim ou não, Francisco? Sim, professor. Ok. Consciencializar às pessoas. O respeito pela lei do silêncio. O respeito pela lei do silêncio. Muito bem. Todos concordam com a resposta? Sim. Sim. É para chamar a atenção e consciencializar às pessoas o respeito pela lei do silêncio. Bom, e a pergunta número dois? Sim, faz favor. Christopher. Sim, qual é a finalidade deste tipo de texto? Sim, Christopher. O texto apresenta uma finalidade informativa e crítica. O texto apresenta uma... Finalidade informativa... Finalidade... Informativa e crítica. E crítica. E depois, vamos para a terceira pergunta. Sublinhe os verbos utilizados no anúncio para passar à mensagem. Quem quer responder? Sim, faz favor. Sim. E, respeite, leve, evite, considera. Sim. E, é do... E... Respeite... Leve, evite, considera. Sim. Sim, muito bem. Portanto, eu vou... Todos conseguem... Conseguem perceber, não é? Sim ou não? Todos conseguem perceber que aqui, como podemos ver, os verbos que são conjugados segundo a resposta da vossa colega é... Respeite, como podemos ver aqui na tela, é respeite, leve, evite e considera. Sim? Sim. E depois, em que tempo verbal se encontram os verbos? Sim? Os verbos são no presente do indicativo, imperativo. No presente do indicativo, para afirmar, enquanto o imperativo, para dar ordem ou sugestão. Muito bem. Os verbos são conjugados no presente do indicativo e no... No imperativo. E no presente do indicativo... Repete a tua resposta. O presente do indicativo é para afirmar, e o modo imperativo é para dar ordem ou sugestão. Muito bem. Entendido? Sim. Então, vamos para a última pergunta da compreensão do texto. Imagine que o seu vizinho está a fazer poluição sonora em pleno dia de semana, na hora de trabalho. Considerando que a poluição é crime, o que faria? Sim, Norberta? Na minha opinião, é preciso dar uma chamada de atenção para uma colaboração a fim de conscienciá-lo que a poluição sonora é crime. Ok, espera. Repete a resposta, por favor. Repete a resposta. Na minha opinião, é preciso dar uma chamada de atenção. Espera, espera, eu vou escrever. É preciso... É preciso... É preciso dar uma chamada de atenção para uma colaboração. Colaboração, enfim, com a finalidade de consciencializar aquela pessoa, sim, que é a poluição sonora e crime. Muito bem. Então, até aqui, alguma dúvida antes de passarmos para o texto 2? Não? Não. Ok, muito bem, então vamos lá. Está aqui o texto 2, todos conseguem ver? Sim? Sim. Ok, muito bem. Está aqui um diálogo. Está aqui um diálogo entre duas pessoas. Ok, eu vou ler o enunciado aqui. Leia o seguinte texto e escreva a denúncia conforme o solicitado no diálogo. Diálogo. Então, o que é uma denúncia? Vocês já ouviram falar de uma denúncia? Ou da denúncia? Não? Não. Bom, a denúncia é como uma crítica. Crítica secreta. Crítica, ou seja, uma queixa. Uma queixa secreta. Ok? Denúncia é uma espécie de uma queixa secreta. Bom, vamos agora para a leitura do diálogo. Quem vai ler o diálogo? Sim, vai ser o Cristóvão e a Maria. Sim, faz favor. Eu vou ler o título do diálogo e vocês continuem. Na polícia municipal. Sou morador do bairro de Umarental, número 14. Venho aqui fazer uma denúncia de uma situação que tem estado a acontecer no meu bairro. Meu vizinho, de nome Domingos Mariano Soares Jiménez, tem posto a música muito alta todos os dias. Não se dorme, nem se pode descansar toda a noite. É muito importante que faça registro escrito desse facto. Sente-se. Vou pegar um papel e numa esferográfica, esferográfica. Aqui está. Obrigado. Muito bem, uma boa leitura. Uma salva de palmas para os dois. Bom, está aqui um diálogo. Há um senhor que se chama Cristóvão. Um senhor que se chama Cristóvão fez uma denúncia, uma queixa secreta à polícia municipal. Relativamente à atitude do seu vizinho, com o nome Domingos Mariano Soares Jiménez, porque ele tem posto a música muito alta, ou com o volume máximo, todos os dias. E não se dorme, ele não se dorme, não se pode descansar toda a noite. Sim? Sim. Entenderam? Entendido. Muito bem. E agora vocês vão fazer, eu preparo aqui uma denúncia, espécie de uma denúncia, ou o formato de uma denúncia, está aqui, como vocês podem ver. Os telespectadores também, está aqui o formato de uma denúncia. Se houver ou se sofrer ou se houver a poluição senhora no vosso bairro ou na sociedade que vocês vivem, vocês podem utilizar esta forma de denúncia para fazer uma case secreta, por exemplo, ao PSIC, Polícia de Investigação Científica, por exemplo. Portanto, está aqui o formato de uma denúncia, e vocês agora vão escrever uma denúncia de diferentes tipos de poluição senhora. Porque há vários tipos, né? Como o ruído de animais, de pessoas, de carros, de avião e etc. Portanto, está aqui, vocês vão escrever a data, denúncia, que tipo de poluição que vocês enfrentam, por exemplo. E nome completo, morada e contato telefônico. Vou dar três minutos para vocês trabalharem. Telespectadores, vamos fazer mais uma pausa e voltamos com a apresentação de uma denúncia. Aprender português Bom, vamos continuar a nossa aula. Já? Já. Ok. Quem quer ler a sua denúncia? Cristina e Mariana. Sim, Cristina, faz favor. Dili, 23 de setembro de 2021. Denúncia. Um grupo de jovens cantam toda a noite. Não é cantam, singular, canta. Sim? Ah, um grupo de jovens cantam. Um grupo de jovens cantam toda a noite em frente da minha casa, causando muito barulho que não nos permite comunicar e descansar. Sim, muito bem. Nome completo? Nome completo, Cristina Fátima Gama. Morada, Rua DTBS, contato telefônico 7651-1308. Muito bem. Faz parte da poluição senhora, né? Sim, sim. Sim, porque causa o barulho. O grupo de jovens, né? Causa o barulho. E a seguir... E a seguir... Sim, faz favor. Dili, 14 de janeiro de 2021. Denúncia. Há um grupo musical no meu bairro... Bairro. Carrega 20, carrega 20, carrega 20, carrega 20, bairro. Há um grupo musical no meu bairro que desrespeita a hora do descanso. Nome completo, Mariana Secofalon. Morada, Rua DTBS, contato telefônico. Telefônico. Não é contato telefônico. Contato telefônico. 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 Muito bem. 7662-2688. Sim, também faz parte da poluição senhora. Ok? Então, até aqui, alguma dúvida? Não. Eu espero que vocês, sim, possam entender, né? E possam aprender alguma coisa. E vocês possam também levar para a vivência na sociedade. Sim? Sim. Muito bem. Então, termina assim a nossa aula de hoje. E até a próxima aula. Bom, a telespetadores da Rádio e Televisão do Timor-Leste, termina assim a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam consciencializados com os efeitos negativos da poluição senhora e contribuem para diminuir ou dar soluções para os efeitos negativos da poluição senhora na nossa terra amada Timor-Leste. Seja assim e adeus. Tchau, tchau. 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 O que é isso?